O microfone, deixa eu pegar essa broxa. Ai, não. Você vai me ajudar, você vai me sentir bem. Você vai me ajudar. Anda. Anda. Olá, tudo bem? Estamos aqui na periferia de Goiânia, onde existe a possibilidade de chuva, em breve, muita chuva. Estamos aqui nos setores mais emergentes da cidade. Onde a chuva já começa a cair forte, mas muito forte mesmo. Estão aqui, não só as pessoas do setor, mas nós também fomos vítimas da enxurrada, do misto de espécie de raça também. Está uma situação aumentada aqui, energia em falta. Ó, vem cá, tem uma chuva. Ó, tudo água, o céu. E isso sabe o que é? E isso sabe o que é? Vocês não pagam suas contas de final de ano e Deus castiga. Deus trabalha para o Serasa e para o SPC. Ouviram? A culpa é de vocês. Vamos à casa de um jovem convidado aqui, onde a chuva já tomou posse de tudo. Ele teve que quebrar o rabo da própria tia. Opa, opa. Eu estou curioso, porque a marina nasceu. Rapaz, olha no meu rosto. Olha os meus olhos. Rapaz, teve que arrebentar a porta. O ralo da própria tia. Eita. Vai molhar. Vai molhar. Atenção. Turbulência. Turbulência. Espera um minuto. Vai molhar o telório muito. É. Pronto. Faz tudo, ninguém. Essa é a casa. Ih, não sei. Acabou aí, né, gente? Essa é a casa de um rapaz. Pedro Henrique Piritoja, que mora com seu irmão, Bruno Filho de Rocha. Infelizmente, como acabou a luz, está meio difícil da visibilidade. Mas a casa foi totalmente alagada. Até o banheiro. Olha, dá para nadar. Está só querendo para brincar. Olha, a situação é lamentável. Eita. Oloares. Oloares, é com você agora. Onde está você quando nós mais precisamos, Oloares? Pessoas, onde elas vão dormir? Vou gravar a lorar o pedro. Porque o dredom seco, elas vão se aquecer à noite. O dredom está lor. O quê? Não, Deus, não sei. Não, querido. Você tem uma moradora que eu reivindicar aqui. Com Deus, com o Oloares, com a prefeitura de Goiânia. Alôres. Ele estava na cama da minha mãe. Mas ele estava lá com medo, pequeno faraói da corte, estava com medo. Aí eu fui tentar. Caiu ó. Eita, fez trovão. Alumiou o céu. Alumiou o céu. Ele estava tirando foto lá de cima. É Deus, tocando foto no Twitter e no Facebook. Eita Deus, vamos parar com essas graças. Facebook não vai para todo mundo. Hoje aqui, se é mesmo dos números. Até 12. Hoje é 12 do 3 de 2012. Aniversário, Fabrizinho, Silicão. Não. Não. Acabou a energia. E hoje é 12 do 3 de 2012. É o último capítulo da primeira temporada de rebeldes. É rei de rival, não pode falar. Não, mas o Oloares é desarrentor. Ah, é? Pode não, Oloares. Nós estamos contra ele aqui, ó. A menina... Não confia o pobrezinho. Oh, oh, oh. A menina vizinha aqui que não está no momento, pobrezinha. Enchurrada, levou laptop dela. Levou internet também. Sacou... Ó, lamentável. Sacucinha dela. É triste, até me faltam palavras. Eu só não vou chorar porque já está chovendo. Aí só vai criar a atuação. Mas se não estiver chovendo, eu chorava de tanta dó que me faz do fundo do meu coração, do meu peito, que está muito triste. É triste, lamentável. Agora eu vou... Ah, ah, oh, 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 oh. Vou falar com a nossa câmera, que sofreu bastante. Com descargas elétricas Está passando mal no estômago E tanto nervoso Vou filmar agora Para ela falar a versão dela Vou passar para Lohane Lohane o microfone O que você tem que falar? Fala como você está se sentindo Toda molhada Pobrezinha É disso que não está falando Pelo que você tem que falar Pelo que você tem que falar Pelo que você tem que falar Não, não Agora vamos 5, 4 3 Lohane Um momento Eu dei uma gris ali Eu quase caí do chão Da manhã tudo ela lavou minha casa Quando ela lavou minha câmera Eu já estava na rua Foi, foi Até a cera do chão Que ela limpou saiu É, saiu tudo minha mãe Geladeira E é porque ela limpou a casa hoje Sabe? Você não Né? E apoia a vizinha vagabunda né? Deixa as portas abertas Ah, eu quero falar agora Essa vizinha Essa vizinha está muito focada Porque eu estava no circo No violão Tudo meu Cheguei tudo em 40 Ó, por isso a cara de palhaça Porque estava no circo Ó, cheguei da minha aula de circo Não, de violão Arruma o microfone Tava Não, tamanho de vacina Isso não é um pincel É um microfone, tá? É Ó, eu cheguei mensagem Ó, vira, vira, vira Tá molhando, tá molhando Pronto Eu cheguei 2 e 40 E a menina passou uma mensagem Duas mensagem Não Uma mensagem E uma ligação Perdida Deixa eu sentar no vaso Peraí 2 e 37 Eu cheguei 2 e 40 Olha só E essa menina aqui Ela falou, Rony Que é a dona desse celular É, é, é Ele veio pra cá ajudar vocês No arrancamento E deixou o celular lá E a vizinha liga pra ela Falando Por que vocês não atenderam o celular A vocês Tendo que a obrigação De atender o celular De olhar a mensagem Não era minha Era da dona do celular Então Vocês O caralho Por que eu cheguei 2 e 40 Celular Passou a mensagem 2 e 37 Foi eu que fez a mensagem Pela que fez a ligação E me mostrei pra ela Stop Eu não posso mostrar Eu não posso mostrar pra ela Ela não tinha ligar Ou eu não tinha atendido Nossa Eu tenho indignada com isso Vocês Mas não é obrigação Da vizinha Feijar a janela dela? Pois é A obrigação dela Feijar a janela Olha O que é isso? Minhoca? Mas só que a vizinha é me entregada Sabe? Pera aí Vamos parar agora A vizinha é minha patrão Olha Minhoquinha morrendo Não Minhoca corte de água Olha a situação do banheiro Que até a janela foi destruída É Lamentável A obrigação da vizinha Feijar a janela A obrigação da vizinha É sempre feijar a janela Mas só que ela esqueceu Porque ela é minha patrão Vamos dar um close na chuva Molhada Chuva fria Olha só E não para Não para Não para Olha só Aquele pequeno ponto lá Onde o rapaz Teve que romper O duto de água da própria tia Para que não se afogasse Lamentável Olha A barreira improvisada Para conter a água Com revista da Caras E contigo Muito triste Celebridade Só Se movendo Para ajudar os necessitados Quem é essa? Saís Araújo Saís Araújo Saís Araújo Muito triste Olha Ai Eu só tenho uma coisa a dizer Sobre essas fatos lamentáveis Ai que absurdo Que loucura Ó Oloage Tá um certo porra Tá escuro Balanço Vou desligar Tchau